Shweta Ketu era filho de Udalaka Aruni. Após sua educação no Gurukula, ele retornou a sua casa e foi instruído pelo seu pai sobre os deveres familiares, e tornou-se ainda mais instruído do que antes. Shweta Ketu sempre se considerou um sábio entre todos. Uma vez ele decidiu ir à Assembleia de Panchala. Lá na Assembleia, o príncipe Kishatriya Pravahana se dirigiu a ele e disse, você teve educação completa meu querido? E Shweta Ketu respondeu, sim, de fato. Então o príncipe começou a fazer algumas perguntas a ele da seguinte maneira, você sabe para onde todos os seres vivos vão após a morte? Não reverenciado senhor, eu não sei. Você sabe como eles se tornam? Não reverenciado senhor, eu não sei. Você conhece os dois caminhos, o caminho da luz e o caminho das trevas, ao longo dos quais os mortos viajam? Não reverenciado senhor, eu não sei. Você sabe porque os outros mundos não ficam cheios demais, embora tantos continuem a sair desse mundo e entrar nele? Não reverenciado senhor, eu não sei. Você sabe como a matéria elementar do quinto estágio da oblação se torna o Purusha ou a entidade viva? Não reverenciado senhor, eu não sei. Então como você ousa dizer que sua educação está completa? Você parece não saber nada sobre esses assuntos? Shweta Ketu ficou angustiado e sentiu-se humilhado com isso. Então ele retornou a sua casa e perguntou ao seu pai, o Dalaka. Venerável pai, você me disse que me instruiu muito bem. Mas quando o príncipe Pravarna fez suas cinco perguntas, acredite, eu não consegui responder nenhuma delas. Como então você me disse que eu era suficientemente educado? Dizendo isso a seu pai, Shweta Ketu então narrou toda a história sobre as cinco perguntas e seu constrangimento na assembleia dos Panchalas. O Dalaka, o pai amoroso de Shweta Ketu, ouviu tudo com atenção e respondeu, acredite em mim meu filho, eu não sei nada sobre nenhuma dessas questões. Se eu tivesse esse conhecimento, você acha que eu reteria de você? Dizendo isso a seu filho, o Dalaka decidiu ir à assembleia dos Panchalas para aprender sobre o conhecimento com o príncipe Pravarna. No palácio de Pravarna, o Dalaka foi recebido com muito respeito. Na manhã seguinte, quando ele se apresentou à assembleia, Pravarna lhe disse respeitosamente, Senhor, eu lhe ofereço riqueza que é querida por todos. Você pode exigir o quanto quiser. Com isso o Dalaka disse, Ó querido príncipe, deixa a riqueza permanecer com você. Conte-me sobre as perguntas que você fez a meu filho. Estou sedento por conhecimento de outros mundos. O príncipe, perturbado e ainda assim insatisfeito com a atitude do sábio Brahmani, pediu ao Dalaka que ficasse com ele por um longo tempo. No final do período, Pravarna disse ao Dalaka, Ó reverenciado Gautama, antes de você, este conhecimento nunca foi para nenhum Brahmani. Este conhecimento tem sido tradicionalmente conhecido apenas pelos chatras. E só agora, pela primeira vez que um Brahmana recebe o conhecimento de um chatra. Dizendo isso, Pravarna começou a dar o Dalaka respostas para todas as perguntas que havia feito a Chetaketo. A essência dos ensinamentos de Pravarna para o Dalaka pode ser colocada da seguinte maneira. A matéria alimentar é convertida em vida ou pessoa gradualmente, passando por cinco estágios diferentes. Esses cinco estágios diferentes representam cinco sacrifícios diferentes. Há o primeiro estágio em que a matéria alimentar é a oblação oferecida ao fogo e ao sol. Como resultado, soma a seiva que dá a vida é produzida. Na segunda oferenda, este soma é derramado em Pardjanya, o poder que traz a chuva. Isso resulta na própria chuva. O derramamento de chuva sobre a terra é o terceiro sacrifício que resulta em comida. Quando o homem consome a comida, ela é digerida, como um quarto sacrifício. E as retas, ou fluidos vitais, são produzidos. Essas retas assumem uma forma diferente no homem e na mulher. E quando a reta do homem se une à da mulher, como o quinto sacrifício, nasce um embrião. E daí uma criança. O corpo físico do homem se desenvolve nos elementos que o contribuíram. Mas do destino da alma depende das ações realizadas do conhecimento adquirido. Aquele que alcançou o verdadeiro conhecimento espiritual sempre pelo caminho da luz e não retorna à existência terrena. Aquele que não tem conhecimento ou tem conhecimento parcial segue o caminho das trevas e cai no eterno ciclo de nascimentos e mortes e sofre. Assim, alguns vão para o mundo de Bramã e outros retornam. Alguns vão para o céu e permanecem lá por um longo tempo e retornam à terra para completar seus trabalhos. E assim outros são apanhados no ciclo sempre recorrente de nascimento e morte. E por isso é que o outro mundo nunca está cheio de mais. Em suma, este é o conhecimento da vida e da origem, do destino da alma e da morte, transmitido pelo rei Chátria Bravahana Aldalaka, um aspirante a Brámana.